Bom dia a todos, a todas, todos aqueles que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa, a TVL, e aos nossos convidados também que nos acompanham aqui na sala de comissões da Assembleia. A Comissão de Turismo e Ambiente, em cumprimento ao artigo 133 e 136 do Regimento Interno, realiza sua décima reunião ordinária da terceira sessão legislativa e da décima nona legislatura, agendada para ocorrer hoje às 11 horas na sala de comissões. Em discussão, o primeiro item da pauta nossa é a discussão da votação da sétima e oitava reunião e da primeira reunião extraordinária ocorrida na última segunda-feira. Discussão, teor da ata, não havendo o que queira discutir, votação, não havendo votos contrários, aprovado. Informo, senhores deputados, para conhecimento, a chegada do ofício 252 de 2021 do Gabinete da Presidência, que solicita a essa comissão a realização de uma reunião conjunto com o Instituto Federal de Santa Catarina e a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, para tratar da implantação de um projeto de uso de veículos elétricos em frotas públicas. Ofício 252 de 2021 do Gabinete da Presidência, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Ofício do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Interessa bastante a região lá do meu colega, deputado Romildo Titon, que encaminha a moção 03-2021, de 9 de setembro de 2021, em contrariedade à Lei nº 1873, de 15 de janeiro de 2021, e ao artigo 3º da Lei nº 1874, de 2 de agosto de 2021, que altera, deputada Marlene, a Lei nº 9748, de 30 de novembro de 1994, que dispõe sobre a política pública estadual de recursos hídricos e da outras providências. A moção recomenda a revogação de dispositivos. Só para conhecimento dos senhores, a Assembleia Legislativa votou, no último mês de agosto, a dispensa de hortoga para a exploração de águas subterrâneas, fundamentalmente na região do oeste e do extremo oeste de Santa Catarina. O ofício do Conselho Estadual de Recursos Hídricos é que a lei é inconstitucional e que é contrária aos interesses de preservação de interesses hídricos em Santa Catarina. A disposição, a comissão, o ofício se encontra na comissão para conhecimento dos senhores. Também, manifesto público da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A Associação Brasileira, em reunião chamada para tal fim, publicou plena concordância o teor da moção 03.2021 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprovada por lei na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que dispõe sobre a política pública de recursos hídricos e da outras providências, ou seja, que dispensa hortoga para a uso de água em Santa Catarina. Ambos os ofícios prometem ajuizar a ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, para o conhecimento de todos. Há alguma discussão? Não havendo o que é a discussão, vamos para a próxima ordem do dia. Os nossos convidados. Cadê aquela lista? Deputado, por favor, fique à vontade. Aqui. Senhores deputados, conforme autorizado por essa comissão, nos acompanha hoje o senhor William França, secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do Ministério do Turismo. Muito obrigado, senhor William, pela sua presença. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa está uma das mais atuantes da nossa casa, e a presença do senhor aqui enobrece ainda mais a nossa participação no que já é grande, que é o turismo de Santa Catarina. E nós estamos trabalhando aqui para tornar cada vez mais profissional. Então, muito obrigado pela sua presença. Também registro a presença da senhora Júlia Zanatta, coordenadora Sul da Embratur. A presença da senhora aqui também agradece a nossa comissão e mostra quanto a Assembleia Legislativa está empenhada em fortalecer o turismo catarinense. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Também está conosco o nosso conhecidíssimo, Vinícius de Luca, ele que era superintendente municipal do turismo da Prefeitura de Florianópolis. Não tem como falar em turismo sem falar do Vinícius de Luca aqui em Santa Catarina. Então, a nossa sala hoje está repleta de autoridades competentes, estudiosos, que fazem com que o turismo catarinense fortaleça cada vez mais. Bom, considerando que a nossa audiência atende requerimento da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, passo, então, de antemão, a palavra para o senhor William França, a fim de conversar sobre as perspectivas do Ministério do Turismo para as cidades de destinos turísticos inteligentes. Uma proposta do governo do Estado. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo que achar necessário. Se quiser usar isso aqui. Bom dia a todos e a todas. Meu caro presidente Ivan Nats, muito obrigado pela deferência e pelo aceite do convite. Senhores deputados aqui presentes, faço presença do deputado Fabiano da Luz, vejo a deputada Marlene Fengler, isso, o deputado Floriano também, muito obrigado pela presença. Aqui comigo, ao meu lado, a Júlia Zanatta, que representa o escritório da Embratur na região sul, os três estados da região sul. Ela é baseada aqui em Santa Catarina, o que é um ganho para os senhores, porque ela está mais próxima de todos, conhece as realidades de uma forma mais próxima. e... Ah, sim, desculpe. Deputado, muito obrigado. Nazareno Martins, PSB. Não, não identifiquei, desculpe. É a primeira eleição do curador, essa foto. Ah, tá. São coisas da política, não é? Não se preocupe. Acho que a minha foto também deve estar com o cabelo branco, um pouco menos. Esses dias a gente sacaneou, trocamos as fotos. Ah, é? Só para ver e falar o nome de nada. Ah, tô brincando. Obrigado. Desculpa. E quero agradecer também a presença do superintendente do turismo aqui de Floripa, o Vinícius de Luca, que já foi dito, é um expert na área. Bom, o convite me foi feito para eu falar um pouco da ideia do programa que estamos desenhando lá no Ministério do Turismo de Destinos Turísticos Inteligentes. Qual é a gênese dessa história? Cada vez mais temos consciência e ciência de que a internet, a internet das coisas, a inteligência artificial, todas essas tecnologias agregadas, e vem aí a banda 5G, que vai intensificar ainda mais todo esse processo de conectividade, de interação, de comunicação, ele vai atingir fortemente a indústria do turismo. O turismo é composto, de acordo com o estudo do Sebrae, por 53 segmentos. Então, é uma área das que vão ser mais impactadas. Quando a gente fala de turismo, a gente normalmente lembra de companhia aérea, hotel, mas, se você for olhar por trás de um hotel, você chega na lavanderia, chega na fábrica que fabrica os lençóis, colchões. Enfim, toda essa estrutura movimenta um grande número de pessoas. Os macronúmeros que a gente tem, antes da pandemia, o segmento de turismo respondia por 7,9% do PIB nacional. É um número muito alto. Isso, se a gente pensar no turismo estrito, com os valores somente das cadeias das 15 que a gente mapeia. Mas, se a gente for olhar mais, o turismo tem uma representatividade muito grande. Se há alguma coisa positiva dessa pandemia, se é que a gente pode dizer que ela trouxe algo assim, foi que, com essa história de trancar as pessoas em casa, impedir o funcionamento... Aqui vocês são uma cidade... Aqui, falando de Florianópolis, no caso, é uma cidade iminentemente turística. Então, na hora que trancou, parou tudo, as pessoas viram que elas dependiam, estavam dependendo do fluxo de turistas, descobriram que o turismo é que fazia essa coisa acontecer. Às vezes, a pessoa nem tinha ciência ou consciência de que, às vezes, a quitandeira fazendo um pão de queijo ali para vender, para entregar em uma pousada, aquilo era... Ela dependia do turista que dependia de chegar aqui e ela não tinha, talvez, essa clareza. Então, essa mudança, esse impacto causado pela pandemia mudou bastante. E a gente tem descoberto, felizmente, o Brasil tem acordado para isso, de que turismo é economia, turismo é negócio, turismo gera emprego, gera emprego e renda, tão quanto a construção civil é emprego direto, é muito próximo, muito rápido. E a gente, também, antes da pandemia, o setor respondia por 7, quase 8 milhões de empregos diretos, 25 milhões indiretos. Então, é muito forte todo esse segmento. E como é que a gente vai avançar numa estrutura, numa indústria, num segmento tão pujante da economia, se a gente não se adequar a essas mudanças tecnológicas, se a gente não se cuidar disso aí? Então, dentro desse desafio, a gente buscou experiências internacionais, e aí, por recomendação da Organização Mundial do Turismo, eles têm um hub de inovação, e uma das ideias foi de instrumentalizar, regulamentar, criar parâmetros, regras ou orientações básicas, para que os locais, os destinos, possam se chamar, se autodenominar de destinos turísticos inteligentes. Ele é um pouquinho diferente do conceito que a gente ouve, que já é um pouco mais consolidado, de smart cities, cidades inteligentes. Smart cities são as cidades que o sinal, o semáforo é controlado pelo próprio fluxo do trânsito, tem questões de câmeras de segurança, tem uma gestão de ônibus, transporte urbano muito forte, saneamento, tem toda a limpeza urbana e tal. E o destino turístico inteligente não necessariamente está em uma cidade inteligente, ele pode independer dessa questão. Ele é o olhar, como usar a tecnologia, como usar a internet, a internet das coisas, todo esse material, tudo isso que a gente tem à disposição e que ainda está por vir, em favor da experiência do turista. Então, o turista, como ele pode se servir desse aparato tecnológico em seu favor? Hoje em dia, todo mundo tem um celular, como é que ele chegando aqui, descendo, vou usar o caso, porque estamos aqui em Florianópolis, mas vale para qualquer cidade aqui de Santa Catarina, tem Blumenau, Balneário, tem Beto Carreiro, que se vale muito dessas questões, ele ter as questões na palma da mão, como ele ter a facilidade, como ele ter acesso, como ele encontrar rotas, como ele pegar um transporte, se ele tiver alguma intercorrência no hospital, uma delegacia, tudo é possível. Então, como ter tudo isso na palma da mão? Isso do ponto de vista do turista. Por outro lado, dado, informação, isso é uma ferramenta preciosíssima, sobretudo para o trade turístico, para as empresas. Então, ter informações, ter dados, é importantíssimo para que os empreendedores possam direcionar seus investimentos. O turismo é feito de empreendedores. Há pouco, antes dessa audiência aqui, eu me encontrei com um pessoal aqui de Floripa, da ponta sul da ilha, que tem um projeto maravilhoso, empreendedor nato, o sujeito quer, tem recursos, quer investir, quer atrair, quer gerar empregos, estava buscando informações. Então, o turismo nasce desses empreendedores, ele vive da iniciativa privada. Então, para a inteligência mercadológica, para que eles possam se planejar melhor, saber onde as coisas acontecem, como acontecem, para se organizar melhor, é preciso de dados. E esses dados são fornecidos, por sua vez, pelos turistas que entram no sistema. Então, é uma retroalimentação. O turista se beneficia, e a cidade, e os empreendedores também. Este é o objetivo dos destinos turísticos inteligentes. O Brasil, gigante, como a gente está em uma campanha de turismo e natureza agora, que, por conta da pandemia, o Ministério do Turismo tem investido em uma campanha de promover os destinos de natureza, de proximidade, e o mote da campanha pega um trechinho do nosso hino nacional. O Brasil é gigante pela sua própria natureza. Então, 5.570 municípios, é muita coisa. O Ministério do Turismo é muito pequeno, não tem orçamento, é impossível. Então, como é que a gente organiza isso? Bom, fizemos um pré-ranqueamento, isso a... Nós estamos em 2021, em 2019, nós fizemos uma pré-seleção de alguns municípios no país que poderiam, ou, naquela época, estavam mais bem focados, ou já trabalhando com alguns instrumentos, às vezes, nem chamando de DTI, mas tinha alguma proposta interna de melhoria de conectividade, tinha algum hub de inovação, tinha alguém cuidando dessa questão de melhorias, de criando um app, sei lá, fazendo alguma coisa que tivesse essa leitura. Então, a gente começou a fazer esse mapeamento. Passamos um questionário para as nossas cidades indutoras, que a gente tem um hall que consta de um programa que nós chamamos de Investe Turismo, são 158 municípios, nas 27 unidades, e a gente passou um questionário para eles e, enquanto a gente fazia esse levantamento com os locais, a gente foi ver como é que a gente podia fazer essa história, trazer essa metodologia. E, como eu disse, foi uma orientação da Organização Mundial do Turismo que indicou uma empresa espanhola chamada Segitur, que eles desenvolveram uma metodologia para organizar os destinos turísticos inteligentes, porque nada mais é do que uma ordenação, não tem não tem um segredo, não tem uma varinha mágica de condão que você põe o dedo ali e, pum, a cidade se transforma no destino. É uma série de ações correlatas, conjugadas, ordenadas, e a gente conseguiu, por meio de uma licitação internacional, contratá-los, que, por sua vez, para operar o sistema, eles contrataram o Instituto Ciudad del Futuro, que são os argentinos, que o Vinícius me falou ali, que eles estão aqui em Floripa hoje, estão online, parece que uma previsão de visita daqui a umas duas semanas, não é isso? Exatamente. Então, eles estão agora mapeando aqui Florianópolis. O que é esse mapeamento? Eles estão levantando uma série de requisitos, dados, eles devem estar deixando o Vinícius um pouquinho mais preocupado do que já é, com um levantamento de dados, um monte de questionários e tudo, porque a gente está indicando quais são os dados necessários para ordenar. Pois bem, o Brasil é gigante, não tínhamos condições lá do Ministério de escolher, de selecionar e atender todo mundo. Então, o que foi feito? Um ranqueamento, duas, na verdade, inicialmente, era uma cidade por região, uma do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e assim foi feito o contrato. O contrato foi feito com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que saiu em dezembro. Eu estava com ele na secretaria, o ministro Gilson veio, manteve o programa, mas pediu que a gente acrescentasse, em vez de cinco, fizéssemos dez cidades. Então, nós pegamos, dentro do ranking, dez cidades. No caso aqui de Florianópolis, eu tenho orgulho de dizer que, se fosse cinco cidades, Florianópolis estava, já era a mais bem posicionada na região sul. Então, ela era a cidade que já vinha trabalhando ou já tinha condições. E é um conjunto de dados que mistura demografia com economia, com... Vocês agora têm um ponto favorabilíssimo, que é o novo aeroporto. Tudo isso soma pontos dentro dessa estrutura que foi desenhada. Enfim, então, Floripa já estava no processo. Com essa ampliação de cinco para dez, duas regiões, duas cidades por região, Curitiba entrou. Ontem, eu estive em Curitiba com o prefeito Rafael Greca falando sobre esse momento lá também. Bom, escolhidos os dez destinos, agora a gente passa para chamar os... Aí a gente chama os argentinos para colocar e trabalhar nisso aí. Qual é o objetivo? A gente pensa que até o final do ano, deste ano, a gente consiga traçar um diagnóstico, um primeiro levantamento da situação real. Porque uma coisa é quando a gente fez as perguntas, os prefeitos fizeram respostas, ah, eu tenho, tem conectividade, tenho, tenho isso, tenho aquilo, tal. Aí vamos ver os dados, agora explode as caixinhas, vamos detalhar essa maçaroca de informações para ver como trabalhar nisso. E aí estamos nesse processo agora. A ideia é que, chegando ao final do ano, dezembro, janeiro talvez, no máximo, porque sempre tem um atraso, tem um ajuste, de janeiro, a gente possa criar, a partir desses dez destinos turísticos, desses dez destinos estudados, uma rede brasileira de destinos turísticos inteligentes, dos quais, obviamente, os dez já estarão inseridos já de pronto, mas com regras, com uma espécie de, como se a gente pode chamar assim, um manual, um checklist, ou orientações gerais. O que o município quer se tornar um DTI? Vamos pegar o caso aqui de Santa Catarina. Vocês temos aqui vários casos. Joinville, eu sei que é um polo de tecnologia, de inovação, tem uma indústria de tecnologia muito forte ali. Então, Joinville, que também tem atrativos turísticos, quer ser um DTI. Pode? Claro que vai poder. Quais são os requisitos? Quais são as regras? Qual é a receita do bolo, vamos assim dizer? É isso que a gente vai chegar no final do ano. E, como o Brasil são vários Brasis, e mesmo dentro das regiões são diferentes, então, por isso que a gente está fazendo um mix. Então, nós temos dez cidades ao todo, nós temos dez cidades em todo o país que vão dar essa diversidade. Além de vocês aqui, a gente tem Rio Branco no Acre, Palmas em Tocantins, Recife em Pernambuco, Salvador na Bahia, Campo Grande em Mato Grosso do Sul, a capital Brasília, aqui Curitiba, como eu disse, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. São municípios de portes diferentes, situações diferentes, mas todos eles têm algum item, algum quê que os fez chamar a atenção para que a gente possa transformá-lo em destino turístico inteligente. O que é esse negócio, afinal? O que é destino turístico inteligente? Nada mais é do que um ordenamento de estruturas para que, como eu disse, o turista seja beneficiado e para que o trade receba essas informações. Sem a gente classificar, sem a gente dar esses nomes, sem a gente rotular nada, eu vou dar um exemplo de como pode ser um ambiente que não necessariamente precisa estar em uma cidade inteligente, precisa ser um grande centro urbano, que a coisa precisa de uma mega estrutura, mas que funciona como destino turístico inteligente. É a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de visitar. É uma área de pesca para nadar, tem umas lagoas, é muito lindo. Lá, e é no meio do mato, vamos literalmente falar, é mato, é região do Pantanal, é muito rica, mas é isolada. Mas lá é um DTI, um piloto de DTI, porque você consegue agendar tudo pela internet. Então, o turista, quando chega em Bonito, ele já sabe os pacotes que ele tem, que dia ele vai em tal passeio, os gestores, porque há uma limitação física, independentemente da Covid, agora, dessa questão da pandemia, mas é uma limitação física. Não cabe muita gente em cada atrativo, então eles têm um controle. Só entra 100, 150, então ali já tem o agendamento certinho, então a pessoa já chega sabendo o que vai fazer, como vai fazer, onde ela pode almoçar, onde ela pode passear, tem um passeio de manhã, no dia que ela não vai para a Cachoeira X, é ofertado aquilo ou outro, tudo isso por um sistema de internet, como diz, tudo na palma da mão. Isso eles já fizeram como experiência própria deles, apoiados pelo SEBRAE, que é um parceiro nosso nesse projeto. Então, toda essa questão, eu uso esse exemplo de Bonito para mostrar que não precisa necessariamente ter uma estrutura mega funcionando, pode ser uma pequena área. Quando a gente fala de Florianópolis como destino turístico inteligente, eu não imagino, e a gente, para ser bem realista, Floripa é um município muito grande, não é todo o município que ele é visitado, então vocês vão mapear quais são as áreas. e aí eu não conheço a fundo, mas assim, a Praia de Jurerê, então o que a gente pode fazer ali naquele destino, destino da ilha naquela ponta, aqui na área central, enfim, isso são os senhores que vão decidir, a realidade é de vocês, vocês é que vão identificar e trabalhar isso aí. Eu vou dar um exemplo também desse instituto que foi contratado da Argentina, como é que pode funcionar, como é que funciona isso no caso do trade. A gente, desde ontem, os argentinos são, talvez aqui, os que mais visitam, os senhores, vocês são os que mais recebem argentinos aqui no Brasil, então, e ontem com a reabertura das fronteiras, eu imagino que eles já devem estar preparando as malas para passar uma temporada por aqui, não é? Eu só sei que vocês se preparem que a coisa vai ser intensa esse ano aqui, porque estão eles trancados há um ano e meio, estão loucos para sair e vão aportar aqui nas praias catarinenses. Pois bem, mas quando estava funcionando tudo normal, quando a gente ia a Buenos Aires, porque Buenos Aires já é um DTI, essa tecnologia, essa metodologia já foi implantada lá em Buenos Aires, sem a gente saber, a gente participa de um trabalho muito interessante. Quando a gente pousa no aeroporto e a gente liga o celular, o celular faz o roaming internacional, então, eles já identificam ali que o celular é de um brasileiro e eles passam a acompanhar a gente, não para saber o que a gente está fazendo, mas como zona de calor, para onde a gente vai. E, por conta disso, eles mapearam, e, por exemplo, ali na região do Caminito, que é um destino que todo mundo já teve oportunidade lá, no Caminito, os brasileiros gostam de ir de manhã. Então, o que eles fazem? Colocam vendedores que falam português. À tarde, quem vai são os americanos, norte-americanos, então já troca o perfil, o atendente já fala mais inglês do que português. Tem áreas que só vão os franceses, então, ali eles põem as pessoas que atendem em francês. Então, todo esse mapeamento é feito em tempo real, por zona de calor, é um dado aberto, não invade a privacidade de ninguém, mas tem só o mapeamento e você vê aquela massa de brasileiros indo para lá, a massa de argentinos para cá, tudo isso é feito por um painel, você abre um painel e você enxerga isso. mas tudo isso é feito a partir de uma coleta de dados, de uma sistematização de informações. É isso que a gente pretende trazer para o Brasil. Mas como se faz isso? Onde se faz isso? Então, esse é o desafio do DTI. Os espanhóis, junto com os argentinos, tinham traçado cinco pilares para o destino turístico inteligente, baseados em governança. Eu acredito que seja o primeiro e é o principal, porque eu até brinquei lá no Ministério quando a gente fez o convite para os dez municípios para esse projeto piloto, eu brinquei assim, a gente tem que combinar com os russos, no caso aqui tem aquela piada do futebol, combinar com os russos, a gente tem que perguntar para o destino, para a cidade, você topa? Porque o Vinícius está aqui, dá trabalho, vai ter que fazer muita coisa, tem que levantar dados. Ontem, em Curitiba, a secretária de turismo disse assim, a gente está virando tudo de perna para cima, que coisa que eu nem imaginava que tinha, a gente está tendo que fazer, eu falei, poxa, se vocês estão assim, imagina os demais que estão assustados com isso. Então, assim, dá um trabalho, então tem que, o russos, no caso a prefeitura, tem que topar e depois tem que gerenciar, porque o que vai ser feito, qual é o resultado disso? Com base nesse levantamento de dados, essa coisa toda, vai ser feito um plano de desafios, um plano de trabalho e aí a prefeitura vai, com base nesse diagnóstico, vai fazer assim, para eu me tornar um destino turístico inteligente, eu tenho que melhorar nisso, naquilo, fazer isso, aquilo, aquilo, tal, tem que trabalhar. E aí, onde entram os senhores e a Câmara de Vereadores local? Porque, se não tiver recurso, não tiver orçamento, não tiver destino, priorização não vai funcionar, a vontade do prefeito sozinha não sai do lugar. Então, tem que ter esse engajamento dos segmentos políticos e tem que ter o engajamento do terceiro setor também, da iniciativa privada. Então, em alguns lugares, por exemplo, Curitiba e Rio de Janeiro, a FIComércio está bastante próxima, parceira, vamos dizer assim, financiadora do projeto junto com a prefeitura. Aqui em Floripa, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Vinícius, eu não sei, mas sempre tem uma entidade que se aproxima mais. Alguns lugares são a Federação de Indústria, outros a Federação de Comércio, outros o SEBRAE, então tem cada vez um braço de terceiro setor. Mas, se não for assim, não funciona. Então, a governança que vai ser o mote dessa história toda. Não adianta ter um belo projeto, e projetos a gente tem vários nas gavetas, com certeza os senhores recebem também vários, então tem que executar. Então, a governança é o primeiro item importantíssimo. Segundo, inovação. A gente está falando de inteligência artificial, de mudanças, de parâmetros, de internet das coisas. coisas que a gente nem imagina que vão acontecer em breve e vão estar acontecendo com a gente. Na hora que entrar a banda 5G, que vai facilitar a conexão, a nossa realidade vai ser outra. A gente vê hoje aqueles filmes de ficção científica, vai se tornar muito mais próximo, muito mais real. Isso vai aumentar em um tanto. E, para isso, o Ministério do Turismo, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério das Comunicações e com alguns parceiros, como o SEBRAE, por exemplo, e entidades da área científica, nós nos juntamos e nós estamos trabalhando em Brasília num programa que a gente chama de Turismo 4.0. É uma câmara temática. Então, a cada 15 dias, todos esses players se reúnem e discutem o que fazer, como fazer, como orientar o que fazer a partir dali. Porque são desafios novos, são inovações, são descobertas e praticamente a cada reunião vem uma novidade, porque a coisa avança. A gente, por exemplo, agora teve o leilão da 5G, foi aprovado. Então, já já vai começar essa montagem. O governo federal tem um plano bastante ousado para distribuir o sinal da 5G. E aí eu acho que é importante depois vocês provocarem o Ministério das Comunicações para saber como é que vai ser isso aqui em Floripa, porque quem é 4G sobe para 5, quem é 3 sobe para 4, lugares que não tem nenhum não vai receber 3, vai receber 4, vai ter sinal do satélite direto. Vai mudar tudo. A ideia é conectar mesmo todos os lugares e lugares onde não tem sinal. Aqui eu imagino que a ilha deve ter lugares que são isolados, que não tem. Espero que tudo isso mude em breve, muito em breve com o 5G, porque ela muda toda a forma da frequência do sinal, os equipamentos. Para botar uma antena hoje de celular é muito investimento, é grande, ela ocupa, tem os ambientalistas em crenco que em alguns lugares não permitem. O 5G é um negócio compacto, quase como uma maletinha, então muda tudo. Então não precisa ter uma antena, tudo revoluciona, tudo vai aprimorar. Pois bem, então essa questão da inovação é muito forte, aliada, como eu estava falando há pouco, com a tecnologia. E nada disso também vai adiante se não tiver o quarto item que é a sustentabilidade. estamos aí em uma realidade triste, de uma crise hídrica que aqui Floripa não sente, mas o interior de Santa Catarina pode ter sentido bastante, uma crise energética que se avizinha, que eu espero que não, mas tudo isso por umas mudanças climáticas. E essa questão da sustentabilidade envolve não só essa questão de uso de recursos, mas também o descarte deles. eu falo sempre, turista não visita lugar sujo, não visita lugar bagunçado. Então tem um negócio e a gente gera um negócio chamado lixo. Então tem que ter a gestão desse lixo. A sustentabilidade passa por aí também. Então a gente tem que saber como descartar o lixo ou o que as cidades vão fazer com o lixo. Porque se aumenta o fluxo turístico, o que faz com aquele lixo? É um problema para os gestores bastante grave. Tem alguns lugares que se tornam até antipáticos em receber turistas porque eles deixam um descarte. Na verdade, o gestor tinha que fazer um dever de casa antes, antes de ficar achando que o turista está trazendo problema, está trazendo solução. Ele é que tinha que resolver a vida. Mas, enfim, cada caso é um caso. Mas essa questão de sustentabilidade é muito importante, é bastante impactante. E o quinto item que os espanhóis e os argentinos trabalham é de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, não só a questão física, uma rampa que eu vejo aqui, tudo é bem... Eu dei uma olhada aqui na Assembleia, tudo é nivelado, tem acessos, tem rampas, tem elevadores e tal, mas não é só isso. No turista, no Ministério do Turismo está desenvolvendo e lançou, coincidentemente, ontem, o ministro Wilson Machado Neto apresentou no Palácio Planalto um novo programa de acessibilidade do governo federal e a gente vai desenvolver, por meio do Ministério do Turismo, cursos para que as pessoas que trabalham com turismo recebam melhor os portadores de deficiência. A gente tem uma realidade hoje e, por conta da pandemia, as famílias estão viajando juntas. As famílias têm pessoas com... Agora virou a palavra da moda, com morbidades. Como um hotel recebe uma criança com autismo? Como uma pessoa obesa, mórbida, se instala em um hotel? A gente não está falando de problemas. Como um surdo-mudo... Como é que você interage com um surdo-mudo? Como você recebe um cego com cão-guia? Bota uma plaquinha aqui e recebe? Não é só isso. Tem que se organizar. Porque, no caso das pessoas com deficiência visual, tem algumas que não toleram que você põe a mão. Então, o atendente tem que saber como tratar, como receber, como dar encaminhamento. Então, todo esse cuidado da acessibilidade não é só da acessibilidade física, mas é do bem receber, do bem entender. O Ministério do Turismo, dentro desse programa, contratou uma consultoria da Universidade Federal do Maranhão porque a gente fez um mapeamento em todo o país e o Maranhão, essa Universidade Federal, havia sido contratado pelo Ministério da Saúde para treinar os motoristas das ambulâncias do SAMU. A gente nem para para pensar nisso, mas o motorista da ambulância do SAMU é treinado e tem 21 modalidades de atendimento diferentes. Imagina uma pessoa com surto psicótico. Como é que o motorista chega lá? Como é que ele aborda uma criança autista que entra em uma crise? Como é que ele atende um surdo-mudo que não se expressa? Então, tudo isso que a gente não imaginava e eles já fizeram treinamento para as ambulâncias. Então, nós vamos usar dessa expertise e fazer um recorte do turismo para melhorar essa acessibilidade. A gente quer integrar isso com os destinos turísticos inteligentes. Como a gente pode melhorar isso? Por meio do celular, de aplicativos, no caso. O surdo-mudo se interage muito pelo celular. O cego hoje já consegue ler, tem leitores visuais. Enfim, toda essa engenhoca tem que passar por aqui, tem que melhorar a acessibilidade. Vou caminhando para o final. Essas são as cinco regras dos espanhóis. Mas o Brasil é o Brasil. A gente tem coisas que só tem por aqui, problemas que só tem por aqui. E a gente elencou outros quatro. O primeiro deles é segurança. Não é uma preocupação dos espanhóis, a segurança pública para a gente é. A gente tem que saber e mapear como é que anda a questão dos turistas que vêm, como estão atendidos, o que acontece com eles por aqui, como é que eles estão assistidos. Então, a questão de segurança pública é muito importante. E, quando a gente fala em segurança, não é só a segurança policial. Aqui, no caso, vocês têm, lamentavelmente, alguns problemas de enchentes de vez em quando, queda de barreiras, não sei o quê e tal. Como agir se tiver turista naquela região? Tem que orientá-los? De que forma orientá-los? Então, tudo isso está na engenhoca também. A gente acha importante que aqui no Brasil é um fator necessário de trabalhar ainda a mobilidade e transporte, porque as linhas de conexão são complexas. Eu, para vir de Curitiba para Floripa, tive que voltar para São Paulo. É um negócio assim que, na cabeça de quem vem de fora, não se entende muito. A gente também não entende aqui dentro. Imagina quem? O turista estrangeiro. Então, tem que trabalhar essa questão da mobilidade e transporte. E algo que é inerente ao brasileiro é a criatividade. Então, a gente tem que fomentar, porque a gente depende muito, os nossos trabalhadores dependem muito. A economia criativa, que é um termo que o turismo tem usado para agregar essas cadeias produtivas como artesanato, como o pessoal que faz lembrancinhas, que faz um quitute, que trabalha de economia informal, mas ela gera um impacto muito forte no turismo. Então, toda essa criatividade brasileira que se ressalta em comida, em danças, em foguedos, em todo o resto, isso também impulsiona o turismo. Então, a gente tem que olhar com carinho essa questão. E, por fim, não menos importante, a questão do marketing. Tem que promover. Se a gente não der notícia, não chega. Então, a gente tem que, eu uso um termo de embalar o produto, eu tenho que pegar o destino Floripa, embalar de uma forma vendável, apresentar para uma empresa de turismo, uma agência brasileira ou do exterior, por isso a Embratur participa do projeto, é muito importante a participação da Embratur, porque a gente tem que vender o destino Floripa lá fora de uma forma integrada e aí fazer essa promoção lá fora. E o objetivo, o ministro Marcos Pontes é que desenhou, mais ou menos, vou resumir aqui, mais ou menos assim, ele, vamos supor, que veio aqui um amigo, veio um turista italiano aqui, conheceu Floripa. Aí ele volta lá para a Itália, falou, conheci um destino legal, tal, aí eu vim aqui, fiz praia, fiz aventura em trilhas, fiz isso e aquilo, aí o cara fala, o Brasil é legal? É, legal, é seguro, pode vir. Só que o amigo dele não gosta necessariamente de praia, ele tem outros gostos, ele quer conhecer outra coisa, mas aí ele entra no sistema e ele vai responder um quiz rapidinho ali de gostos e ele vai ser direcionado para outras histórias, não necessariamente as mesmas do amigo, ele vai ser direcionado para outras. E aí ele vai ser envolvido, ele acaba comprando pacote e ninguém faz uma viagem internacional de férias um minuto para outro, normalmente gasta uns dois, três meses, pelo menos, de antecedência. E nesse íntimo, enquanto dois, três meses acontecem, que ele está chegando, como está tudo interligado, inteligentemente tratado, ele já vai vendo ofertas de restaurantes para ele ir, ele já vai comprando passeios, ele já vai sendo impactado por outras propostas de passeios, aí se ele programou vir, por exemplo, para Floripa e Plumenau, aí as outras cidades aqui, Joinville e as demais, ali da região, ah, eu tenho um atrativo, eu tenho um vinhedo, tem isso, tem aquilo, tem serra, tem neve, enfim, vai jogando e vai vendendo. Daqui a pouco o sujeito, em vez de passar cinco dias aqui, vai passar uma semana, dez dias. Isso tudo muda o perfil do turista, isso tudo traz recursos, que é o que a gente pretende, aumentar o número e aumentar o ticket médio de cada um. Então, todo esse projeto, espero ter conseguido passar para os senhores uma ideia geral do que a gente tem chamado de DTI, é tudo isso que está sendo feito agora, nesse momento, a partir daqui de Florianópolis, que a gente espera que seja um destino indutor, que, a partir daqui do exemplo de Floripa, siga para os outros estados e municípios do país. Eu acho que, nesse primeiro momento, era isso que eu queria. Fico à disposição dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade. muito obrigado, senhor William Fran, secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do Ministério do Turismo, que conversa com a Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa sobre os destinos turísticos inteligentes de uma proposta do Ministério do Turismo para a capital, Florianópolis. Com a palavra, a nossa representante da Embratur, a Júlia Zanato. Qual que você achar melhor? Qual que você achar melhor? Nós só queríamos fazer duas observações. Primeiro, agradecer a presença do deputado Floriano conosco. É uma honra ter ele conosco aqui. E dizer que nós temos o prazo até as 12 horas para encerrar a nossa reunião por questão regimental. Está bom. Obrigada, presidente da comissão, meu colega de partido, deputado Ivan Ates, que está atuando forte no turismo. A gente está muito perto? Eu sou do PL e ele também. Fui candidata a prefeita na minha cidade, em Criciúma. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por ter aceito a nossa sugestão dessa audiência aqui. Cumprimentar também o deputado Nazareno Martins, o Vini, superintendente de turismo aqui de Floripa, a deputada Marlene, e o deputado Floriano. É uma satisfação estar aqui de volta a essa casa. Já trabalhei aqui, fui assessor do deputado Ricardo Guidi, também do Altair Guidi, então trabalhei muitos anos aqui na Assembleia. É uma satisfação voltar aqui e conversar com os senhores. importante aqui a presença do secretário do Ministério do Turismo para tratar desse tema, porque... Bom, só explicando a vocês, eu sou a coordenadora da Embratur para o Sul do Brasil, os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É algo novo, não existia antes. A Embratur se tornou uma agência a partir de 2020 e fez algumas readequações e uma delas foi essa criação de cinco coordenadorias regionais no Brasil todo. E uma delas está aqui em Santa Catarina. Então, eu tenho visitado bastante os municípios. Para quem não sabe, a Embratur faz... A atividade fim dela é a divulgação dos destinos turísticos brasileiros no exterior. Até dia 30 de junho nós estávamos fazendo a divulgação também dentro do Brasil por conta da situação. Mas agora, depois do dia 30, voltamos a fazer a divulgação no exterior. Mas a gente atua bastante, eu tenho conversado bastante com o Ministério do Turismo, bastante com o William e achei bom que ele viesse aqui falar sobre esse tema, porque, como ele falou, vai precisar do apoio dos políticos, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, talvez até em questão de adequação da legislação. Então, é muito importante que a gente se faça presente, esclareça os temas, tenha essa conversa. E é isso. Queria me colocar à disposição também de todos aqui dessa comissão dizer que a Embratura está presente agora aqui no nosso estado. E eu tenho ido em tudo que me chamam, tenho conhecido as realidades do nosso estado, do turismo. E quero falar para os senhores que estou muito feliz porque estou vendo que os gestores municipais acordaram para o turismo. Coisa que não acontecia antes. Eles estão vendo que uma das formas de ganhar dinheiro, de arrecadar dinheiro em torno do turismo. Isso é muito importante, porque tem muita gente que me pergunta, Júlia, mas o que a prefeitura, o que o Estado, o que o governo federal pode fazer para o turismo? É pouco, porque muito, 98% parte de quem acredita, de quem empreende. Então, se o poder público não atrapalhar, já é muito. E se der uma ajudinha, favorecer o ambiente para estimular a criação de negócios, os empreendimentos, e se mostrar uma cidade que está disposta a ser voltada para o turismo, isso já é muito importante. A gente pega, aqui eu sempre dou o exemplo da nossa Serra Catarinense, que para mim é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Aí a gente compara com Gramado e Canela, com a Serra Gaúcha, que não tem beleza natural que nem a gente tem aqui. Mas eles estão 30 anos na nossa frente. Por quê? E por que isso? Porque um grupo de empresários acreditou, investiu e desenvolveu. Então, é isso. Nós temos que trabalhar para dar condições. E o meu trabalho é fazer essa articulação com os órgãos municipais dos três estados. Tenho atuado muito com a ajuda dos deputados nos outros estados, Rio Grande do Sul e Paraná, como eu estou aqui. Também gostaria de contar com a ajuda dos senhores para a gente fazer essa articulação e colocar o turismo do nosso estado em primeiro lugar no Brasil. Obrigado, Júlia. Antes de passar a palavra para o Vinho, eu queria registrar e aproveitar a presença de vocês aqui para dizer o seguinte. Daqui a pouco, eu estou indo a Porto Alegre em reunião conjunta com os deputados da Assembleia Legislativa de Porto Alegre para tratar de uma pauta que será entregue aos três ministros, não, aos ministros do Mercosul, de turismo do Mercosul, no próximo dia 22 de outubro. Nós teremos uma conferência dos ministros de turismo na nossa região e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estão trabalhando em parceria para a entrega de um documento para os ministros do Mercosul para ver se a gente unifica a nossa pauta de trabalho e de fortalecimento do turismo do Mercosul. E todos os lugares onde a gente anda, Júlia e William, nós recebemos elogios extremos do Ministério do Turismo. Só queria registrar isso, que a gente trabalha também em parceria. Tem a UPM, que é a União de Parlamentares do Mercosul, que é uma entidade que congrega todos os deputados estaduais do Mercosul e os elogios ao nosso secretário de turismo são permanentes. Eu queria que vocês levassem isso para o Gilson. Não é uma referência, não é uma puxação de saco, vamos dizer assim. É uma realidade mesmo o BOB e o que eles têm feito aqui pelo turismo catarense. Sim, nós estaremos com ele amanhã. Dentro desse mesmo tema, é importante e é bom saber dessa união, o Brasil está com a presidência pró-têmpora do Mercosul. E é a nossa oportunidade de nos posicionarmos bastante veemente nessa questão de turismo. A gente tem algumas pautas que estamos tratando lá e tem assuntos que são específicos aqui da região, da pontinha sul. as duas pontas, duas pautas são fundamentais. A questão das nossas aduanas, deputado, que está uma situação precária de atendimento nas aduanas e o retorno dos navios de cruzeiro. Eu tive agora, semana passada, no Ministério do Turismo, junto com a Visa e com a presidência nacional da Agência Brasileira de Cruzeiros Náuticos, que compreende todas as agências, e nós estamos trabalhando, deputada Marlene, para a retomada dos cruzeiros marítimos de Santa Catarina. Então, nós temos muita pauta, sabe, de interesse nacional que a Assembleia Legislativa está trabalhando, que a comissão está trabalhando para ajudar. Na semana que vem, deputada Marlene, nós teremos aqui o presidente da... Na outra semana, talvez, o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que ele vem dizer para a gente se vai voltar o cruzeiro marítimo ou se não vai para Santa Catarina. O que importa muito aqui para Baró e Camboriú, para Itajaí, para toda a nossa região. A abertura também das fronteiras da Argentina hoje ajudou bastante nessa pauta. Então, você vê como as coisas estão caminhando. É cada um fazendo a sua parte e a gente está andando bem. Sobre essa questão dos cruzeiros marítimos, a última vez que eu estive em Brasília, o secretário de Itajaí esteve lá comigo, o Evandro Neiva, falamos com o presidente da Embratur justamente sobre esse assunto. outros também sobre a The Ocean Race, que é um evento de magnitude absurda, que é a Fórmula 1 dos mares, para quem não conhece. Então, a Embratur vai ser parceira nesse evento também. O Estado de Santa Catarina tem ajudado. Sim. E aí, o que acontece? É Itajaí, tem uma etapa que é Itajaí, já é a quarta vez, eu acho. E aí, o que acontece? Falamos sobre os cruzeiros marítimos, porque Itajaí é o único pier alfandegado, alfandegado, acho que é assim se fala, aqui do Sul. Então, da preocupação deles também. E até naquela reunião parece que estava para sair um protocolo. Está faltando, na verdade, deputada Marlene, está faltando, deputado Marlene, uma carta da Secretaria, nós estamos trabalhando para conseguir uma carta da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina para anexar o processo de apoio, que a Santa Catarina não assinou ainda a carta de apoio ao retorno dos navios. Porque... Governo do Estado? Governo do Estado. Está trabalhando uma pauta meio em paralelo à Agência Nacional de Saúde, meio em paralelo, para quando a gente chegar com o processo entregar para a Agência Nacional de Saúde e... Aqui, temos a chancela estadual. Temos a chancela estadual. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Meio boca pequena, assim, né? e estão trabalhando. Mas agora está bem próximo já. Agora já podemos alertar. Uma questão que é importante, já que os senhores estão trabalhando nessa questão do Mercosul, e é importante para vocês que estão na fronteira, é a questão da flexibilização dos vistos. Os argentinos recebem muito mais turistas do que o Brasil porque eles têm uma política interna de vistos. E a gente tem tentado, o Ministério do Turismo tem tentado, tentando convencer o Itamaraty, a Polícia Federal, mas se houver um esforço também dos estados, e vocês são fronteiras aqui, pode ser bastante, ajudar bastante a gente nisso, porque, por exemplo, o turista chinês, que hoje é o que tem o maior ticket médio, o que gasta mais, é o que viaja, tem um potencial gigantesco, ele não entra no Brasil. Ele entra na Argentina porque ele tem o visto, a Argentina aceita o visto da União Europeia. Se o chinês tem o visto da União Europeia ou o visto norte-americano, ele entra na Argentina sem problema nenhum, não precisa ter um visto da Argentina. O Brasil não, o chinês tem que ter um visto brasileiro. E para um chinês obter um visto, é uma novela muito grande, é muito complicado para ele internamente no país. Então, o resultado disso, a gente recebe 0,05% dos 140 milhões de chineses que viajam pelo mundo. E a gente está tentando convencer as nossas autoridades de fronteira para que a gente faça a recíproca dos argentinos, assim como os chilenos também. Os chilenos, eu e os argentinos, e o Chile está voltado para o Pacífico, os chineses entram pelo Chile, os chineses entram no Chile, vão para a Argentina, chegam na fronteira ali de Foz do Iguaçu e ficam olhando para o lado de cá, que não pode passar. E são os caras que, desculpa a expressão, gastam mais, são os que estão mais interessados em conhecer o mundo. Então, são essas barreiras que a gente tenta transplantar e que, assim como o senhor está fazendo pela questão dos cruzeiros, se o senhor trabalhar junto com o Rio Grande do Sul, que são estados aqui, junto com o Paraná, certamente, que têm interesse, vai ajudar a gente a mudar essa concepção. Aí é um trabalho que depende mais da nossa Polícia Federal e do Ministério de Relações Exteriores, mas esse convencimento também tem que partir dos estados e enxergar essa necessidade. Muda o perfil, muda o perfil do turista. Ontem, o Maurício Freitas, que é aquele senhor que está lá em cima, foi a meu pedido na superintendência da Receita Federal para a gente tratar dos problemas que podem impedir a entrada de estrangeiros aqui com o processo de pandemia. Nós estamos fazendo um relatório também para levar amanhã para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, as assembleias também estão trabalhando. Para os chineses, sobretudo, medo de imigração, de eles entrarem e não voltarem. Só que, na nossa leitura, os que querem vir, já estão aqui. Já tem um monte. Aqui em Brasília, a gente tinha uma feira dos importados que, antigamente, nasceu como feira do Paraguai, porque o pessoal comprava os produtos aqui na fronteira e vendia em Brasília. E a feira do Paraguai hoje não tem mais. Só tem chinês. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso colega Vini. Olha lá, está o seu microfone, porque nós não podemos deixar ele vir aqui e não colaborar conosco. Obrigado, presidente Ivan, pelo convite por mais uma vez estar participando da reunião da Comissão de Turismo e Ambiente. Agradeço o convite elaborado por essa comissão e pela Júlia da Embratur. Obrigado. Minha conterrânea de Criciúma, uma saudação aos nossos deputados aqui presentes. Eu faço uma saudação especial à deputada Marlene, nossa grande parceira. E quero agradecer muito o trabalho do secretário William. Como o Manezinho costuma dizer, o senhor dá um banho. Quer dizer, o seu trabalho não só muito bem falado, mas a gente admira bastante o trabalho que a sua secretaria tem feito lá no Ministério do Turismo. Quero dizer rapidamente que não só a sua fala é bastante lúcida e é música para os meus ouvidos, que sou professor de turismo e professor de DTI nas turmas de turismo do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, eu fico muito feliz pela escolha da metodologia. A gente sabe que foi uma licitação internacional da SEGITUR da Espanha, que é a referência, é a criadora do conceito de referência mundial. A gente fica bastante feliz e tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado em Florianópolis desde 2017, quando assumiu a superintendência de turismo, que a gente fez uma fusão de pastas. Turismo, tecnologia, desenvolvimento econômico e pesca, agora elas estão dentro de uma mesma estrutura. E qual foi a principal intenção do ponto de vista do turismo para isso? Foi a gente beber da fonte de quem faz direito, que é o grande ecossistema de tecnologia que Florianópolis tem. Quer dizer, em 20 anos, ultrapassou e pelo menos triplicou a sua força no PIB em relação ao turismo em Florianópolis. A gente está falando em ISS, aproximadamente 40 a 4. É claro que o ISS do turismo não contempla exatamente todo o efeito multiplicador, mas a gente está falando em praticamente 10 vezes o movimento em termos de ISS, tecnologia e turismo, e por isso a gente conseguiu criar essa estrutura. E, ao mesmo tempo, a deputada Marlene vai lembrar, em 2017 nós criamos a Lei de Incentivo à Inovação no âmbito da Prefeitura, mas criada pela nossa Secretaria e mais de 100 projetos já passaram por lá e, desses 100 projetos, pelo menos 40% são relacionados com o turismo. Uma delas, o exemplo, na primeira edição já foi contemplado e, logo depois, em 2018, 2019, finalista em 2018 e vencedora do Prêmio Nacional de Turismo que é a empresa Smart Tour com sede aqui em Franópolis. Quero dizer que, desde 2018, nós temos esses convênios com as empresas de tecnologia, especificamente, do turismo, com a Smart Tour e temos trabalhado agora com recursos em parceria com o Sebrae, que é o nosso grande parceiro em DTI. Assinamos um convênio em março deste ano com o nome DTI Floripa com o Sebrae, justamente para poder utilizar a solução Smart Tour. Estamos usando a Tour Data, que é uma outra solução, que é um grande banco de dados, justamente, desse segmento. Temos também a Turqual, que é um gestor de atrativos turísticos, quer dizer, um gestor da qualidade do atrativo de mensuração e temos trabalhado também com a Armo Antiga Reviewer na gestão dos reviews. Quer dizer, tudo que se fala de Florianópolis não só de atrativos turísticos, nós temos condições de, em tempo real, observar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que, de forma imediata, serve como uma espécie de ouvidoria, a gente consegue também tratar adequadamente esses dados e, por isso, a gente está, assim como a Tati Tour em Curitiba, como a Cacau em Recife, estamos aí trabalhando e suando bastante para conseguir ter essa chancela de DTI a partir da metodologia que a SES de Tour está implantando via os argentinos. A gente está suando bastante, realmente, a quantidade de dados e informações é muito grande. Nós temos agora também o lançamento do roteiro de realidade aumentada, também, quer dizer, a gente está trabalhando bastante com a gestão de informação, gestão dos dados para que a gente se torne, de fato, um destino mais inteligente. E, para finalizar a minha fala, o presidente Ivan disse para eu ser bastante ágil, até para não estourar regimentalmente, Florianópolis tem historicamente uma qualidade muito significativa e é conhecida internacionalmente pelo sol e mar. É conhecida, talvez, internacionalmente também pelos seus eventos e pelo seu entretenimento. Mas, além desses três segmentos, nós temos tentado trabalhar na questão da diversificação da oferta turística. Então, eu comecei a listar aqui para ver quão a gente tem conseguido trabalhar. Então, quer dizer, agora a gente tem trabalhado no destino Pet Friendly. Lançamos um edital específico para isso. Turismo de base comunitária, quer dizer, o bairro do Rio Vermelho, no norte, o bairro do Ratones, no norte. Vamos chegar no Ribeirão da Ilha em breve, deputada. Lançamos uma campanha em parceria com o trade turístico do Travel Office. Estou até com o bottom do Retoma Floripa aqui, justamente, que é uma grande ação. Vamos lançar agora ações relacionadas ao staycation, quer dizer, ao próprio morador utilizando a estrutura turística do município. E lançamos um edital de rotas, roteiros e serviços diferentes daqueles tradicionais, de trilha, de evento, etc. E tivemos 52 novas rotas, roteiros e serviços. Às vezes, o pequeno não consegue chegar em uma operadora, ele mal consegue chegar em uma operadora de turismo receptivo. Então, o que a prefeitura fez? Lançamos esse edital, foram 52 contemplados, estamos catalogando todos com precificação, com horário de abertura, fechamento, etc. para, a partir daí, uma série de qualificações e a gente entregar na mão das principais operadoras esse material compilado bacana para que ele consiga ser vendido. Isso foi um pleito, inclusive, dos principais CVC, as Oviagens, decolar e despegar, para a gente conseguir colocar o pequeno também nessa nossa oferta turística. E aí... Perfeito. E, para finalizar, quero dizer que, no dia 4, agora, de outubro, às 9 horas, vamos lançar o cinema do Beramar Shopping, O Verão da Virada, uma série de obras e de ações relativas ao turismo na capital. E, quando a gente fala turismo na capital, apesar da nossa gestão, obviamente, ser municipal, a gente trabalha também com o colegiado de municípios da Granf Polis e também com a instância de governança. uma série de ações e vamos anunciar uma série de novas rotas também aéreas que nós vamos conseguir aí... Já está na mídia Foz do Iguaçu, mas nós vamos ter aí destinos do Nordeste, do Centro-Oeste, com voos direto para cá, uma vez que 90% dos nossos voos que saem ou chegam são basicamente São Paulo e Rio. A gente vai conseguir mudar um pouquinho essa lógica. Centro-Oeste, Paraná e Rio Grande do Sul com vários destinos. E aí fica, mais uma vez, o apelo aos deputados. o deputado Ivan, a deputada Marlene vão lembrar que eu estive nessa comissão e visitei pelo menos de 25 a 30 deputados com a Floripa Airport, com a Fiesc, para que a gente conseguiu fazer um substitutivo global para alterar a legislação no que diz respeito à tributação do QAV da aviação. A gente conseguiu ter um projeto melhor do que o Executivo tinha enviado, mas a gente precisa avançar bastante para nos tornarmos, de fato, mais relevantes e mais competitivos na captação de voos. Torno a dizer que essa talvez seja uma das três principais pautas que o turismo catarinense tem historicamente. Então, a gente precisa voltar a conversar, talvez em época eleitoral ou pré-eleitoral não seja um assunto possível de ser discutido, mas a gente vai ter que discutir, caminhar por alíquotas mais competitivas para Santa Catarina e, naturalmente, Florianópolis, Navegando, Joinville e os outros aeroportos de monta podem ser privilegiados nessa questão. No mais, agradeço novamente, fico sempre à disposição dessa comissão nos deputados do Ministério da Embratur para a gente poder contribuir na melhor maneira possível. Obrigado, pessoal. Um bom dia. Deputada Marlene, gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia, deputado, presidente Ivan Nades, meus colegas, Nazareno, Floriano, Vini, muito bom tê-lo aqui hoje, Floriano, não, William, William, e a Júlia, que já conheço de longa data. Mas eu fiquei muito feliz. Obviamente, a gente já ouviu muito falar nesse termo de DTI, de destinos turísticos inteligentes, mas eu nunca tinha parado para entender um pouco melhor o que efetivamente isso significa. Cidades inteligentes, sim. Mas acho que a escolha de Florianópolis era natural, porque realmente nós somos aqui também já um polo de tecnologia, de inovação, em vários outros segmentos. Então, naturalmente, no turismo também não teria como não sermos, não é, Vini? Mas achei muito interessante todos os critérios para que o município ou a cidade se torne um destino turístico inteligente. E acho que só engrandece Florianópolis, vai melhorar, qualificar o nosso turismo. E eu sempre digo que o que Florianópolis não... O Vini falou isso muito bem, nós não temos só praias aqui, nós temos muitas potencialidades turísticas. e ele fala do Ribeirão da Ilha porque eu tenho um amor por aquele bairro e acho que nós temos... A história de Florianópolis começou por aí e tem um potencial turístico gigante, desconhecido, que nós temos que explorar e o turista, quando vem aqui, quando não tem praia, faz o quê? Então é isso que a gente precisa fazer. Agora nós temos mais 52 modalidades, eu até quero conhecer, vou te fazer uma visita para conhecer, para poder divulgar, inclusive, porque isso é muito importante. Você ter a tecnologia trabalhando a favor para trazer os turistas, qualificar o turismo, trazer o turista, inclusive o chinês, por isso que eu perguntei antes, porque ele tem, como o senhor mesmo disse, o ticket mais elevado, eu imagino que realmente seja dos chineses, que em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê chinês comprando, a gente vê... Está sempre cheio de chinês e aqui a gente realmente não vê. Então acho que a gente conseguir usar a tecnologia a favor desse segmento tão importante e aí trazer o turista, vender para fora, e aí a Júlia é muito competente nisso também, e conheço a Embratur, trabalhei em Brasília há 12 anos, trabalhei muito com a Embratur na época, conheço o potencial, a qualidade do trabalho da Embratur e tenho certeza que a gente consegue fazer Florianópolis ser realmente, já é um polo de turismo, mas uma cidade com um turismo qualificado, sendo uma referência mesmo no Brasil. E aí, a partir disso, vender isso para as outras cidades, para os outros estados, eu não tenho dúvida de que Florianópolis vai se superar nesse sentido e nós vamos ser um destino turístico cada vez mais procurado, mais qualificado e mais reconhecido, não só no Brasil, mas fora. Porque acho que a gente tem um potencial gigante para vender Santa Catarina, para vender Florianópolis no mundo afora, porque a gente vai em muitos lugares e as pessoas não sabem onde fica Florianópolis, quem não gosta de surf, quem não gosta de praia, acaba não vindo. Então, acho que é isso que a gente tem que conseguir fazer, mostrar que nós temos muito mais do que só isso aqui em Florianópolis. E acho que já estamos no caminho certo. Então, parabenizar também o Ministério do Turismo por trabalhar, por pensar no turismo dessa forma e investir, pode não ser em dinheiro, mas fazendo o trabalho dessa forma, tenho certeza que nós vamos ter um futuro brilhante e o turismo vai ser aquilo que já deveria ser, uma fonte de renda, uma fonte de geração econômica fantástica e que a gente não explora como poderia. Só um adendo muito rápido, esqueci de falar e é importante dentro dessa diversificação de ações, é importante lembrar e o Ministério vai fazer uma ação muito forte ainda esse ano das cidades criativas que foram escolhidas pela Unesco. Floripa é uma das dez, no Brasil a gente tem quatro, que são cidades criativas na gastronomia e Florianópolis, com a questão dos mariscos aqui, toda essa questão de frutos do mar, ela é destaque. Então, e a gente vai fazer uma promoção esse ano, em breve você vai receber aqui uma equipe nossa que vai fazer um trabalho. Ah, ótimo! A gente vai fazer um trabalho aqui, vai lançar uma websérie de impulsionar. Assim como a gente está criando uma rede brasileira de cidades, de destinos inteligentes, a gente pretende também criar uma, num primeiro momento, batizando de cidades criativas, uma rede de cidades criativas, porque hoje, o secretário, desculpa, o superintendente aí sabe bem, é bem difícil de chegar e obter o título da Unesco. Então, a gente vai usar os critérios assemelhados e vamos criar uma rede brasileira com critérios assemelhados, mas, de novo, os dez já vão entrar no topo da fila e Floripa está lá de novo, como destino, como cidade criativa da gastronomia. Desculpa. Desculpa o abuso da hora. É isso. Depois eu trazeremos. Por atentado da hora, senhor presidente, quero comentar a Vossa Excelência, comentar o Vínio, quero comentar a Júlia e o nosso grande palestrante que fez uma magnífica explicação sobre isso. Parabéns de escolher a Florianópolis nesse projeto. E só queria deixar dito o Willi, lá de Brasília, que nós temos aqui Florianópolis, nós estamos a nível de mar, e a 200 quilômetros daqui, a cidade de Urupema, duas horas de viagem, nós temos neve. E nós temos um problema muito sério que nós não temos telecomunicação. Você subiu aqui um pouquinho, não sei se você conhece a região serrana, mas sobe aqui de Águas Monas acima, você já não tem mais sinal de telefone. Então, isso aí é realmente uma cidade, a Serra Catarinense, que nós temos a fructura a boa vinicultura, os queinos, turismo rural, e a gente não tem telefone. Então, é isso aí. Quero parabenizar, dizer para vocês que realmente Florianópolis merece muito ser escolhido dentro da cidade. Obrigado. Fica a dica para o senhor, no caso aí, de convidar o secretário nacional de telecomunicações, Zailton, que é um sujeito muito tranquilo e eu tenho certeza que ele vai gostar muito de ter uma interação com os senhores e falar dos planos, porque ele tem toda uma apresentação já feita e ele desenha e você se enxerga ali em pouco tempo. Eu acho que essa sua realidade vai mudar e é bom os senhores se prepararem para ela. Não, porque aqui nós... Convidem-o para vir aqui. Nós temos aqui o deputado Berlana, que é da Curitibana, que é da Sra. Ana, temos Floriana, Marlene, mas nós subimos aqui a 30 quilômetros para frente e ninguém tem mais sinal de telefone. Acabou tudo. Então, realmente, sempre o turismo... Deputado Floriano, que a exclusividade é sua, não. Deputado Floriano. Obrigado, presidente dessa comissão, deputado Ivan Ates. Cumprimento a todos, já pelo adiantar da hora, mas fico muito feliz de poder estar participando desses trabalhos aqui. Como foi bem falado ali pelo nosso amigo, deputado Nazareno, essa aula que a gente teve aqui com o secretário, William Franz, me coloca à disposição também para a gente estar colaborando. A minha carreira foi na polícia militar, mas trabalhei também um bom tempo como policial ambiental aqui em Santa Catarina. Então, a gente conhece os dois lados, tanto a questão da segurança pública quanto a questão também de meio ambiente e agora aprendendo um pouco aqui sobre a questão de turismo. Até eu comentei aqui com a Júlia Zanatta e depois, se possível, se possível for, a gente ter um momento, eu quero apresentar um projeto que chegou até mim, justamente, deputado Ivan Nates, em relação aos cruzeiros, um porto para estar realmente recepcionando, tudo aquilo que foi falado aqui, ali em Balneário e Camboriú. Então, isso, então, mais uma vez, isso chegou até mim aqui, já é conhecimento da Embratur e também da Secretaria do Ministério. Então, um momento oportuno, como falou o deputado Ivan Nates, da gente estar retomando, então, e cada vez fazer com que Santa Catarina tenha mais atrativos, mais condições, realmente, para trazer o turismo. A gente sabe muito bem que a questão do turismo envolve a questão do turismo de destino e de passagem. Então, tem toda uma cadeia envolvida. Eu fico muito feliz, então, obrigado. E, sempre que for possível, eu quero fazer parte das sessões dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Floriano. Registro a presença do deputado Berlanda junto conosco. Bom, também registro a presença do doutor Tiago, ele que é nosso mais jovem doutor aqui em turismo. Então, a presença ilustre do senhor aqui, a brilhante ainda mais da nossa reunião. Obrigado, professor. Senhores, eu tinha notado aqui justamente isso, a ausência de internet. Nós estamos falando de cidades de estilos turísticos inteligentes. E aí, nós não temos internet em Santa Catarina. Mas eu estava falando que não é... Acredite, se você for no Cristo Redentor, não pega sinal de internet, que é o nosso principal cartão postal do país. Não precisa ir longe daqui, não. Vá às cataratas. Você não pega a internet nas cataratas. Aí tem uma confusão que envolve o CMB, porque eles entenderam que a internet faz mal para a vida silvestre e não permite o sinal lá. Aí é uma outra briga, porque a concessionária até quis colocar, mas não deixaram. Então, assim, mas não tem... Nas cataratas, você não faz uma live. É impossível. O Cristo Redentor é uma outra confusão que também não faz. Então, assim, não se sintam estigmatizados, mas é um problema que atinge alguns pontos que são nevrálgicos para a gente. A gente não consegue entender como isso acontece. E esse plano, só para fechar, esse plano de comunicação tende a melhorar isso aí, porque o sinal vem vindo de cima, acaba a confusão. Então, nós temos aqui muitos destinos em Santa Catarina, internacionais, inclusive, sem sinal de internet, que para nós é um vexame. O sujeito para, o ex, ele marca a pousada e, do nada, o ex some, ele não consegue achar mais a pousada no meio da área rural. Então, é um passo importante, só que nós temos que ter noção da nossa realidade. Outra coisa também que eu noto aqui, nós, nós membros da comissão, nós também nos preocupamos com excesso de programas. A gente tem um excesso de programas, mas falta grana para os programas se tornarem em realidade. Então, nós também pedimos que, ao mesmo tempo que o Ministério crie os programas, ele também crie as linhas de financiamento. Porque ninguém quer o dinheiro do Ministério. Ninguém vem aqui pedir o dinheiro, deputada Marlene. Todo mundo vem pedir a linha de financiamento para a implantação do sistema. Então, são duas observações que eu gostaria de fazer. Sempre tenho conversado com o Bob, tenho conversado com o Gilson Machado também, o nosso ministro, que, aliás, está sendo preparado aqui, leva para ele isso, um título de cidadão catarinense. A Assembleia não aprovou ainda esse ano nenhum título de cidadão catarinense nessa legislatura. Nós estamos preparando isso para o Gilson, porque, não para o Gilson, mas para o Ministério de Turismo. Porque o Ministério de Turismo tem sido parceiro de Santa Catarina. Nos sete eventos de Barão e Camboriú, nas pautas de Santa Catarina, nos recursos que tem mandado para cá. Então, é uma forma de reconhecer o Ministério de Turismo como um grande parceiro de Santa Catarina. eu comunico ao deputado do ministério de Turismo que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa um título para ele, porque a gente não pode dar para o Ministério, nós vamos dar para ele em homenagem ao que o Ministério tem feito por nós aqui e da forma como nos recebe também, deputado Nazareno, deputado Berlanda, lá no Ministério. Muito obrigado, em nome do ministro, eu agradeço essa definição. É uma homenagem para ele. Assim, outra crítica também que a gente faz aqui, secretário, por exemplo, a Santur, ela liberou agora 10 milhões de reais para 10 municípios aqui em Santa Catarina para fazer turismo, Júlia. A gente não sabe qual foi o critério que foi usado, não se sabe para quê, Vini, eles vão usar o dinheiro e nem se sabe por que que essas empresas, esses municípios foram escolhidos. Então, se tem 10 milhões para investir no fortalecimento de turismo, se escolheu, não se sabe por quê, não se sabe por quem, com indicação, um milhão para cada uma das cidades. Não teve critério nenhum, não foi o Conselho, não foi ouvido, a Santur simplesmente destinou um milhão para cada uma, a gente não sabe por quê. Então, as coisas precisam andar em parceria, para a gente poder fazer juntos as coisas. Já é pouco dinheiro, aí quando tem dinheiro entrega por interesses que a gente não sabe qual é, sem debate, não é uma boa coisa. E, para finalizar, dizer para os senhores o seguinte, a Assembleia Legislativa, fundamentalmente, a nossa comissão aqui, ela tem trabalhado pelo profissionalismo do turismo. Então, todas as pautas que chegam aqui, elas são pelo profissionalismo do turismo. A gente está lutando cada vez mais para ter um turismo cada vez mais profissional. Por isso, semana passada, o governador Carlos Moisés, eu quero aqui agradecer o governador Carlos Moisés, que sancionou o projeto de lei que institui a política pública de municípios de interesse turístico catarinense. Então, a Assembleia Legislativa, durante dois anos, trabalhou aqui uma legislação que vai premiar as cidades profissionais do turismo. O interior não compreendeu muito bem no início, agora ele entendeu já, de que a gente tem que dar mais para quem profissionaliza mais. E na hora de distribuir o dinheiro, também distribuir o dinheiro para aquele que está mais profissional, que está mais preparado. E uma coisa vai puxar a outra. Quanto mais preparado, mais recursos, e quem quiser ganhar mais recursos vai ficar mais preparado. isso não é só. No começo se disse, as cidades de interesse turístico só conseguem preencher os requisitos Barão Camboriú, Florianópolis, Litoral. Não. Cidades do interior, como, por exemplo, Praia Grande, uma cidade que é extremamente minúscula e vai preencher todos os requisitos. Por quê? Porque profissionalizou o turismo. É a cidade, deputada Marlene, deputada Marlene, com o maior turismólogo dentro de um município, a cidade de Praia Grande. Por isso, que está fazendo os tragos, que está fazendo em termos de turismo catarinense. Então, isto aqui, para vocês dois, que são a pauta nossa, para dizer assim, nós aqui na Assembleia estamos fazendo tudo o que é possível para fortalecer o turismo, para profissionalizar o turismo e para distribuir recursos para aqueles que mais produzem turismo e produzem turismo com mais qualidade. Nós temos aqui em Santa Catarina o maior número de pessoas registradas é no curso da administração. O maior curso frequentado é o curso da administração. E nós temos regiões que o maior curso frequentado é o de turismólogo. E esses cursos, onde nós temos o maior número de turismólogos, nós temos a maior produção turística do Estado. Isso significa que as coisas estão associadas. Quanto mais profissional, mais capacidade, mais turismo. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. eu já quero fazer um convite para voltar logo aí em janeiro, fevereiro, na alta temporada. Assim que a Assembleia voltar a trabalhar, as pessoas voltarem aqui para trazer novas novidades e a ajuda também dos números da Embratur. Nós precisamos encher o Estado de Santa Catarina de turistas aqui. Não importa de onde eles venham, se da China, da Austrália ou da Alemanha, nós queremos todos aqui. É isso? Muito obrigado. É isso? Então, muito obrigado. Acho que foi mais um dia extremamente produtivo da nossa comissão. Ontem foi uma reunião extraordinária, deputada Malena. Mais de 30 prefeitos na nossa reunião ontem. Muito bacana. Então, muito obrigado a todos. Bom dia. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá.